Eu vou lá contar como foi esse processo e o seu interesse nisso. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a provocatória, que era única, no grupo do Facebook das Elviras, Mulheres Críticas de Sistema, foi que críticas sobre psicose ou corpo picada, a gente encontra centenas e uma diferente da outra. Mas, sobre os primeiros filmes de fitchcock, a gente encontra muito pouco. E quando a gente, e eu acho pelo menos, que quando se estuda alguém, um artista, é muito importante olhar para os primeiros anos dele, para os primeiros trabalhos dele, que querendo ou não, acabam moldando todo o resto da carreira. Seja de maneira positiva ou negativa, que ele não quer fazer, não gosta de fazer. Só que tinha um problema. Os filmes que o fitchcock trabalhou como designer de intertítulos, depois roteirista, assistente de direção e até diretor de arte, são completamente ou parcialmente perdidos. Mas, isso é um azar por um lado, mas a gente tem muita sorte por outro. A nossa sorte é que os 11 primeiros filmes do fitchcock foram no estúdio Famous Players Lasky, que tinha uma filial aqui no Rio de Janeiro. E por causa da diferença filial, eles sempre mandavam muitos press releases, muitas sinopses para as revistas de cinema luto aqui do Brasil. E a outra sorte que a gente tem é que as revistas de cinema luto do Brasil não escondiam nada. Eles só contavam a história inteira do filme. Eles publicaram em formato de conto. Se você lia a história, se fosse um conto começo e fim, você já sabia que filme você iria assistir meses de conto? Então, graças a isso, a gente ainda consegue recuperar a história de todos esses filmes da Famous Players Lasky. E foi aí que eu tive essa ideia, porque eu estava tentando recuperar a história de um filme de 19-19 do Ron Cheney, que é The Miracle Man. Nessa época eu estava pesquisando, quando saiu o convocatório, eu estava pesquisando sobre isso. E eu acabei recuperando depois de achar a história do filme dividida em seis revistas. E cheia também das fotos dos filmes, que é também uma coisa boa que a gente pode recuperar pelo menos esse registro visual. Alguns filmes, infelizmente, você compartilhou alguns trechos, alguns fragmentos que ainda estão aí preservados. Também foi possível já ver um pouco do que o Hitchcock conseguiu fazer como diretor de arte, até roteirista, como ele adicionou humor de uma cena ou outra, humor visual. E foi basicamente, a gente não consegue, claro, recuperar inteiramente o filme, recuperar totalmente o que ele fez, os intertítulos estão todos perdidos. Mas a gente consegue, pelo menos, dar uma olhadinha no que foi esse começo da carreira dele, e como ela influenciou todo o resto de mestre de suspense, também adicionando romance, humor e histórias bastante humanas. No curso que tá trabalhando aqui.